Não sei dizer... Ju! Que bom que você tá aqui! Eu tenho uma ótima notícia! Eu consegui um lugar pra fazer o lançamento do livro do seu pai! Mentira! Verdade! Seríssimo! Vai ser lá na galeria de artes da minha família. Eu só não contei antes porque eu tava esperando ela dar ok e agora minha voz já deu ok, tá tudo ótimo! Você é a melhor pessoa! Você é a melhor pessoa! Você é a melhor! Bom dia, bom dia! Obrigado pela popularidade! Ei! Onde vocês estavam? Procurei vocês em todo canto! Poliana chegou com a melhor notícia que eu poderia receber! Eu tenho, bichinha! A minha avó adorou a ideia de fazer o lançamento do livro do pai do João lá na galeria! Ai, que massa! Então vai lá! Me dá um beijo, me dá um beijo! A gente só vai precisar de ajuda pra ligar pra todos os jornalistas, convidados, pra avisar que o endereço mudou! Podem contar comigo, eu tô dentro! Aí sim, tô bem, viu, de amiga! Bom, o pessoal ainda não chegou, mas vocês podem ir sentando, tá? Bora! Bora! Basta! Boa noite! Boa noite! Pode continuar! Vi voce!